Como é que é a malta porreira do YouTube? Eu sou o Jonas Ontarma, que sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos ver o estado da zebra após 12 mil quilómetros rodados. Ok, desde já uma pequena apresentação que eu penso que ainda não gravei nenhum vídeo com a Kawasaki. Kawasaki Z300 2018. Tal como o nome diz, é uma 300 cm³, 2 cilindros paralelos, 39, 40, já não me recordo. Já nem conheço bem a minha moto. Ora bem, pneu da frente 110, pneu de trás 140. Penso eu de que, exatamente 140. 12 mil quilómetros rodados. Ok, pequenas estas que eu lhe meti, vidro da Puig, cogumel só traz da Puig. E tem aqui um suporte tipo ramo para o telemóvel, isto dá muito jeito. E é só. Os pneus ainda são os de origem, ou seja, o da frente ainda tem bastante piso. O trans, se calhar já está a precisar de um novo. Mas isto, mais quilómetro, menos quilómetro, já tem que levar um pneu novo. Dando a volta por cá. A corrente ainda é de origem. Pintura. Nenhum único risco a apontar. Impecável mesmo. Trato muito bem dela. Vamos só ver aqui... Ora bem, 11.691, exatamente. Quase 12 mil quilómetros, já vai ter que ir à terceira revisão. Está aqui impecável, pronta para as curvas. Não tem um único risco. Ferrugens. Sinceramente, não encontro nenhum único ponto de ferrugem. Também a volta é relativamente nova, não é? Mas já apanhei umas valentes chuvadas. Ainda quando fiz a nacional número 2, passei os dias quase todos à chuva, por isso. Não é a volta de andar só em dias de sol. Bem, mas como podem verificar... Não sei se dá para conseguir ver bem, que estou a gravar com a minha GoPro. Motor impecável. Vamos ver aqui o estado dos discos. Eu não sei quais é que são os principais pontos onde esta mota possa ganhar ferrugem. Se é que ganho de todo, não é? Mas o disco de trás, impecável. O disco da frente, impec. Mesmo estes parafusos mais cromados, mais brilhantes. Tem nada, 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 nada a apontar. Impecável. Como podem ver, basta saber tratar da nossa menina. Impecável. Aí está a pintura. Parece nova. Consegui ver a minha cara ali. Pois é, meus amigos, foi só um walk-around muito rápido à mota. Espero que tenham gostado. Façam like no meu vídeo. Ajudem-me a progredir no meu canal. Vemo-nos numa próxima. Boas curvas e fui.